Música Eu acho que o necessário para 2011 é paz. Eu sou moradora do Rio de Janeiro, então essas últimas semanas foram bem confusas e turbulências para a gente. Então a gente espera moradores do Rio de Janeiro, paz. E acho que do Brasil e do mundo também. Então, 2011, queremos paz. Música Música